Seção 3ª Andaimes, tapumes e vedações de terrenos Subseção I Andaimes Artigo 62. Nas obras ou serviços que se desenvolverem a mais de 6,00 metros, 6 metros, de altura será obrigatória a execução de andaimes, obedecidas ainda, as seguintes normas Inciso I. Terão de garantir perfeitas condições de segurança de trabalho para os operários, de acordo com a legislação federal, que trata sobre o assunto Inciso II. Deverão ser convenientemente fechados em todas as suas faces livres, para impedir a queda de materiais Inciso III. Deverão observar altura livre mínima de 2,50 metros, 2 metros e 50 centímetros, em relação do nível do logradouro fronteiro ao imóvel Inciso IV. Deverão ocupar área projetada sobre o logradouro público com largura máxima de 2,00 metros, 2 metros Inciso V. Deverão manter, nas partes mais salientes, afastamento mínimo de 0,50 metros, 50 centímetros, do meio-fio Inciso VI. Não poderão prejudicar a arborização, a iluminação pública, a visibilidade das placas de nomenclatura, sinalização ou numeração e outros equipamentos de interesse público Inciso VII. Deverão observar as distâncias mínimas à rede de energia elétrica, de acordo com as normas da ABNT e especificações da concessionária local Inciso VIII. Deverão ser removidos quando concluídos, os serviços ou paralisada, a obra por período superior a 30 dias Artigo 63. Quando apoiados no logradouro público, além das normas estabelecidas no artigo anterior, os andaimes deverão assegurar passagem livre-uniforme com largura mínima de 0,90 metros, 90 centímetros Artigos W